A partir do momento que eu decidi dar início, empreender, enfim, ter o meu próprio negócio, eu vim com uma certeza muito grande, que todo mundo precisava de seguro de vida. A lembrança, se eu tenho que resumir esses 12 anos, é isso. O que eu faço é muito importante. Eu sou a Carla Caldo, tenho 44 anos, sou sócia da corretora Guili Corretora de Seguros. Então, eu iniciei minha vida profissional sendo demonstradora de produtos, né, representei algumas marcas. Após esse período, passei a ser vendedora de benefício alimentação. Então, após esses 14 anos, eu comecei minha parceria com a Prudential. Eu fui numa festa de um casamento, chegando lá, eu encontrei, reencontrei duas amigas. E nessa festa, elas falaram, você tem tudo a ver com a Prudential? Me contaram um pouquinho como funcionava. Até então, eu achei que como cliente até, né, depois. Mas, na verdade, elas se identificaram, né, até com o meu perfil, pra ser uma franqueada da seguradora. E ali começou o meu encanto, né. Então, esse processo, a forma como foi conduzido o processo, foi me dando bastante confiança pra empreender e passar, realmente, a ter um negócio na comercialização de seguro de vida. A grande maioria das pessoas não trabalha, não empreende, não tem empresa pro hobby, né. Tem um monte de coisa envolvida. Eu falo que essa oportunidade que a gente tem com essa atividade é ser bem remunerada por isso. Ter reconhecimentos, o que pra mim é muito importante. E ter absoluta certeza que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, acho que é um conjunto de situações. Estar em cima de um palco, por exemplo, né, recebendo um reconhecimento, pra mim, eu misto de tudo isso. Eu tô casada há 20 anos, bastante tempo. Então, eu falo que as maiores decisões das nossas vidas, a gente já tomou em conjunto. E é engraçado como a Prudential, ela faz a família se sentir parte. E desde o primeiro momento, ele falou, acho que tem tudo a ver com você isso daqui, né, do seu jeito. Então, acho que tem tudo pra dar certo. E desde então, ao longo desses quase 12 anos, eles sempre foram muito presentes. Eu tenho um filho de 13 anos, então o Guilherme tem vídeos dele desde muito pequenininho, participando de todas as convenções. E ele cobrando esse contexto. Pra ele, não era uma que tu era sempre assim, mãe, onde que é a próxima PTC, né, o que vai acontecer? E isso é um fator motivacional. E a minha atividade como empresária, ela me permite ver esse resultado muito mais rápido. tanto de reconhecimento, quanto de remuneração. Além dessa experiência, né, conhecer o mundo, né, que é o que a gente fala, é impossível descrever quando você tá em cima de um palco e você olha pro lado, aquela carinha assim, sabe? Ai, parabéns, deixa eu levantar, deixa eu levantar. Aquele momento, você ter, aliás, que nem tá entendendo muito como que tudo aquilo foi construído, mas tá vendo a mãe sair de casa pra trabalhar. Ter essa dedicação e aquilo realmente valer a pena. Então, assim, pra mim, é assim, sempre foi um fator muito motivacional e eu faço questão. E um desses reconhecimentos, que eu falei que a gente gosta tanto, né, em família, eu voltei grávida. E foi em 2019. E aí, assim que eu descobri a gravidez, eu fui obrigada a ficar de repouso absoluto. Só que a Laís nasceu na pandemia. E assim como pra mim, pra todo mundo, a vida virou de ponta cabeça. Então, eu que achava que já tava completamente limitada, deitada, né, por causa da gestação, mal sabia eu que a minha limitação ia ser muito maior, igual a de todo mundo, que a gente não ia poder nem ver as pessoas. E nesse início, onde ainda não se tinha protocolo de nada, uma loucura mesmo, eu fui mãe. Retomei, né, depois de quase um ano. E isso que eu falei que é tão importante pra mim nessa parceria, que é a autonomia, mais uma vez. Porque a autonomia de tocar da minha casa, cuidando da minha filha, nos meus intervalos, já tendo gente pra me ajudar, mas atendendo o meu cliente, fazendo o que eu gosto. Pra mim, pra minha família, é um presente. O seguro entrou na minha casa através do meu pai. Meu pai, em 2017, teve leucemia. E tudo aquilo que é minha fonte de trabalho, minha ferramenta, eu vi se fazer presente dentro da minha casa, num momento muito difícil. Então, eu falo que o seguro não traz ninguém de volta, não dá saúde pra ninguém, mas ele dá dignidade financeira. E a gente só sabe a importância disso quando a gente periga perder. E a outra questão emocional também. Porque, como eu falei, o mundo tava caindo na nossa cabeça, não só lá do meu pai, mas de todo mundo que tava envolvido naquela situação. A vida da gente realmente mudou muito. E a gente não se preocupar com essas questões financeiras, né, o risco de morte era iminente a todo tempo. E ele ter essa tranquilidade, que se alguma coisa acontecesse, minha mãe, minhas irmãs, que dependiam de onde eles estavam assistidas, e eu falei, nossa, o que eu faço é muito importante. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo precisa de um seguro de vida, cada um na sua realidade, na sua necessidade, mas isso é importante pra todo mundo. Eu acho que a palavra que mais resume essa mudança que teve ao longo desses 12 anos é a autonomia, né, de ter, de fazer a minha agenda, de decidir onde eu estou, de atender remoto, atender presencial, né. A liberdade financeira é incrível que a gente pode construir, conquistar, né. Então, pra mim, a prudência significa muita coisa, muita coisa. Eu olho ela, assim, como um divisor de águas mesmo na minha vida. Tem uma parcela importante em toda essa nossa história, sabe. Tenho certeza que muito mais pra frente, não me vejo fazendo outra coisa. Tchau. Tchau.